Um caminhão capotou após perder o controle ao tentar fazer uma curva. Segundo testemunhas, o caminhão apresentou problemas mecânico e perdeu o freio. Problemas mecânicos. As imagens mostram o momento em que a carreta bate na frente de um veículo, capota e só para ao bater em dois imóveis, que ficaram destruídos. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital. O acidente aconteceu em Capela, em Alagoas.